Irmãos, um abraço. Desejo dias nobres de ternura, de espíritos alegres no infinito, de afetos espontâneos sem procura, num mundo construtivo e nunca aflito. Os sonhos alcançados, glória pura, por vir de liberdade o ser bendito, o amor intenso isento de clausura. Irmãos, um abraço longe do conflito. A paz somente nasce na verdade de ver em cada ser a luz que invade, em gestos de afeição e compaixão, vivências de esperança e gratidão. Nas asas do perdão salvar a mente, a vida em oração constantemente. Por Janete Salles, Dani. Irmãos, um abraço. Desejo dias nobres de ternura, de espíritos alegres no infinito, de afetos espontâneos sem procura, num mundo construtivo e nunca aflito. Os sonhos alcançados, glória pura, por vir de liberdade o ser bendito, o amor intenso isento de clausura. Irmãos, um abraço longe do conflito. A paz somente nasce na verdade de ver em cada ser a luz que invade, em gestos de afeição e compaixão, vivências de esperança e gratidão. Nas asas do perdão salvar a mente, a vida em oração constantemente. Por Janete Salles, Dani.